Salve, salve YouTube galera, por favor deixa um comentário, qualquer coisa, comenta qualquer coisa, deixa um like E por favor continue usando o código MAMUTILIVE aqui tudo junto, tá? Muito obrigado, o que eu vou fazer hoje? Eu vou comprar aqui o Atemporal de Verão É uma skin nova? Não, não é Mas é uma skin que o pessoal gosta muito do Atemporal Ele tá aqui por apenas 800 V-Bucks Então eu vou comprar porque tá barato, tá ligado? Literalmente tá barato E vou jogar aí com o Atemporal de Verão Eu gosto do Atemporal, mas eu gosto na verdade Desse daqui, ó Essa daqui Com esse estilo branco aqui, azul É a versão feminina, tá? Eu tenho o Atemporal, o primeiro Atemporal Eu tenho ele, apesar de achar ele meio grande Ele tem vários estilos, né? Dá pra diminuir ele aqui, pra ele ficar num estilo mais tranquilinho Esse estilo aqui é muito irado, tá? Mas eu vou jogar mesmo com o Atemporal de Verão Que dá pra qualquer um de vocês comprarem aqui, beleza? Então vamos fazer um videozinho com o Atemporal de Verão E vou usar a mochila do Among Us porque tá na loja E eu acho a mochila do Among Us top também Tá aqui, ó Among Us tá na loja também Valeu? Bora pro vídeo Deixa o like, se inscreve Pô, sabe o que eu queria ver? Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria ver o mapa todo do Avatar, mano Eu acho esse bioma aqui ficou muito bonito, cara Tipo, não a temporada toda, tá ligado? Tipo, que nem o... Tá ligado? Da neve Pô, é Natal, deu a época todo em neve Durante três dias, sei lá É um negocinho rápido, assim Mas o mapa todo nesse bioma Eu acho que ia ser bem legal, cara E eles podiam botar o jogo de noite Tá ligado? Bota o jogo de noite Com aquele bioma do Avatar de noite Que as coisas são reluzentes, assim Tu vai andando, fica as pegadinhas no chão Nossa, coisa linda, tá ligado? Aquele filme é muito bonito, mano Vai se ferrar, tá ligado? Eu acho que ia ficar muito top Tipo assim, ó Tá vendo? Com esses negócios, assim Como você atira a mira da CMG não subiu tudo Você tem que atirar puxando pra baixo, mano Assim que você atira puxando a mira pra baixo Faz uma força contrária, tá ligado? A arma vai querer que a mira suba Você vai querer que a mira desça Tá ligado? Aí se você fizer uma força contrária Igual a força Que levanta a mira Ela fica parada, pô Não é muito mistério Depois que você faz a primeira vez, assim Tu percebe que não é bicho de sete cabeças, não Será que vai nascer? Vai nada Vai sim Caraca, essa árvore dropou seis vezes Só dropou merda Impressionante O diabo? Eu quero jogar o diabo quatro, mano Esse diabo aí tá muito pay to win Esse imortal aí Não curti não Jogo da Blizzard Que é de graça, mané Esquisto de arma que tu mais usa, sim Com bolinha, tem que ter bolinha Sem bolinha Eu não gosto de jogar, mano Eu não gosto de jogar com a bolinha Alguém por aqui Eu não gosto de jogar com a bolinha Caralho, o cara atirou no busão, malha. Vou jogar a bolinha embaixo e tudo. Na real, atrás de você. Joga ela atrás e ela te empurra pra frente. Ah, que isso, cara. O ônibus não passa aqui não, ó. Droga. Sinuca. Cara, e cima da árvore tirando nos outros, mano? Brincadeira, né? Parece sacanagem, mas não é. O cara é em cima da árvore tirando na porra do ônibus. Pra quê? É, chega aqui e ele não tá aqui. Ótimo. O cara do fuzil martelo eu não gosto dele não, mano. A gente gosta, eu não gosto não. Cara, eles são os inimigos da felicidade, pô. Cara, eles são os inimigos da felicidade, pô. Não, acima, quem não tem um cara de bolo! É, que quão. A gente não sai o gade de volta e a uma-tá-da. Meu Deus sabe que tinha atenção! O cara é que a mesma coisa é que a genteol, ela tem um cara de dobro! É, não tem uma dasmelhas. Não o tempo vai lander de volta. Não tem uma dasmelhas. Não tem uma dasmelhas. Não tem uma dasmelhas. É! É, não tem uma dasmelhas! É. Bando, não tem uma dasmelhas. É, é. Não tem uma dasmelhas. É. É. É, é. Meu Deus, não é uma máquina de cura Aí me enganaram Aí eu fui enganado Achei que era uma máquina de cura Você é maluco jogando? Eu sou maluco Eu tô doidão Quero saber onde é que o cara tá Quero ir pra cima, mano Quero treta Queria que o cara não me atirasse nessa distância Eu não vou matar ele e ele não vai matar eu, né Queria que a gente pudesse se matar, né Não ficar nessa brincadeirinha aqui Dando tirinho dentro do gás, tá ligado Se ele puder esperar um pouco Daqui a pouco eu vou lá, pô Tá com pressa Poder fazer por obsequio, né Se ele puder esperar aí por obsequio Daqui a pouco eu chego lá Olha que os carros tão tudo trancados, mano Esse cara tá atirando aqui ainda, mano Olha esse cara, velho Olha esse cara, mano Mano, tem um maluco aqui Mas eu nem vou nesse maluco Eu vou lá no cara que tá atirando em mim Vou lá nele, mano Calma aí Cadê o atirador de elite? O cara que dá dano Cadê? Aqui eu não consigo subir, mano Ele tá num carro também É tu que dá dano nos outros? Ele é o cara do dano, pô Ele dá muito dano Não, a dele é dar dano, pô Eu acho que era ele, mano Pela posição Eu acho que era ele Não era ele? Parecia, cara Era uma skin escura O cara tava com roupa escura Pela posição Parecia ser ele, pô O cara do dano E joga dando dano nos outros Tá ligado? Ó, dá carona aí, pai Parecia dirigir Você sabe dirigir não Obrigado Não, 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 não Mamute matou o cara errado Pô, mané Descortei minha raiva Era uma pessoa errada Não, 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 não Não, 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 não Vapo, vapo É o vapo, vapo Peraí, dá um anjo Se vim, vai mamar, mané A regra É claríssima O cara é tão sortudo Que ele caiu dentro da moita, mané Tem um cara atrás de mim Tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Fudeu, tiro fudeu, esse tiro me fudeu É o vapo, vapo Calma, para, para, para pai Para pai, para pai Como é que esse cara conseguiu atirar aqui, mano? Da onde isso? Da onde as balas desse cara tão pegando? Uh! Calma aí, calma aí, calma aí, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Isso, quero Hein, porra Vem você também Loops Aqui tem o que de bom? Munição Tio de cura não Pararam, pararam, pararam Pararam, usa isso aqui Leva esse cara aqui mesmo Já vi o puto lá Tem uma barret, fala que tem uma barret Barret, 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 barret Barret, não tem barret, então Finge que não tá vendo Ah, finge que tá moscando Puxa rápido Ah, merda Ele percebeu, ele percebeu o golpe Ele percebeu o golpe Olha atrás Olha em cima Olha na direita Aquele cara lá de cima vai tá marcando Vai pelo cantinho Parou Inspirou Olha a direita aqui Espero o cara da montanha lá se mexer Que ele vai ter que vir Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Tá vindo dentro do gás Achando que é malandro Aqui ninguém viu Lá de ruxadão, passou pra trás Vapo, vapo Já vi o outro A moita não tá com uma cara muito boa Vou ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou eu de uma bomba O que é isso? Não deu dano Perfeito Beleza E-Tzinho Beleza E-Tzinho Ninguém viu você E-Tzinho Fica tranquilo E-Tzinho Pô Ninguém percebeu Relaxa Está tranquilo E-Tzinho Vamos Vamos, chat. Rumo à vitória, mané. É isso. Quantos que a gente matou? 13 mamadas. Tamo junto. Tchau, tchau.